Música Eu queria que você colocasse um pouco, falasse sobre essa organização do trabalho, da formação em contexto de trabalho na escola. Na nossa rede, a jornada do professor já conta com a formação em trabalho. Os professores têm uma carga de 25 horas com as crianças, com os alunos, e 11 horas de atividades que eles realizam a formação na unidade. Dessas 11 horas, 3 horas de aulas, eles têm para fazer as atividades. São horas de atividades livres, onde eles fazem o planejamento deles individuais, as pesquisas individuais, as ações que são próprias da classe e do interesse do docente. As outras horas, 8 horas de aulas, elas são organizadas de maneira coletiva. A gente tem que garantir, nesse momento, que nós tenhamos o maior número de professores naquele mesmo período, para que eles possam ter uma formação coletiva e fazer as discussões gerais da unidade. Dentro dessa formação, nós temos um projeto específico, que é o PEA, o projeto de ação, que ele é desenvolvido de acordo com uma necessidade específica da unidade. No caso atual, natureza e cultura, que nós estamos focando como algo que nós precisamos melhorar. Se a gente pensar no planejamento, quais são as atividades, as sequências que vocês desenvolvem, qual está sendo a mais interessante, menos interessante. Eu acho que tem uma coisa que é super bacana, eu acho que é essa interação. Quanto mais a gente poder ajudar o outro, por exemplo, tem professores que iniciam a carreira e eles ainda não têm domínio de classe. Não tem o domínio, que não é o domínio só da classe, é o domínio de lidar com a questão do tempo, das atividades. Às vezes, canta uma música, só uma música, depois, agora não é hora da massinha, né? E as crianças viram de ponta cabeça, não é isso? E como é que a gente pode ajudar os outros professores, planejar o seu tempo didático? Então, quanto mais a gente planeja as atividades, com mais intencionalidade, de que as crianças possam, nisso, às vezes, em pequeno tempo, elas já podem aprender tantas coisas, né? E, às vezes, é isso que as crianças querem, essa é a atividade, né? Fazer o uso do tempo em prol da aprendizagem, né? E da interação. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto